No Rio de Janeiro, 10 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 25 de setembro de 2018. E hoje é o dia do rádio. E o dia nacional do trânsito. E estes são os destaques desta terça-feira. Justiça determina despejo da Secretaria Estadual de Cultura de prédio no centro do Rio. Dívidas trabalhistas levam a leilão sede do América Futebol Clube no Rio de Janeiro. Petrobras quer aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. Lei da Ficha Limpa retira 173 candidatos das eleições de outubro. Sindicatos da Argentina promovem greve geral contra o acordo com o FMI. E o Parlamento da Itália aprova um decreto que restringe o acolhimento a refugiados. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e a ONG Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal entraram na briga pelo fim das tradicionais charretes que fazem passeios turísticos na cidade imperial. As duas entidades acabam de criar uma parceria para a futura destinação dos cavalos usados no meio de transporte. No documento, ficam estabelecidas as responsabilidades nos resgates dos cavalos usados no transporte turístico de Petrópolis. E ainda conforme o documento, o termo prevê também o acompanhamento veterinário e a garantia de alimentação adequada aos cavalos. O cadastro para castração de pets do mutirão da Prefeitura do Rio começa hoje. E o atendimento é gratuito e são disponibilizadas 130 vagas. Os interessados devem comparecer ao Instituto Jorge Weitzmann na Mangueira, a partir de 8 da manhã, com o CPF e um comprovante de residência. Cada CPF dá direito ao agendamento de três castrações. Lá vão ser distribuídas senhas para os procedimentos que vão acontecer no dia 6 de outubro. E até junho deste ano já foram castrados 6.147 animais. O Instituto fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 1120, Zona Norte, aqui do Rio. A sexta vara de fazenda pública do Fórum da Capital determinou o despejo da Secretaria Estadual de Cultura do prédio que ocupa na Rua da Quitanda, no centro do Rio. De acordo com a decisão, a dívida da pasta ultrapassa 13 milhões de reais. A ação foi movida pelo Fundo de Investimento Imobiliário Galeria, representado pelo Banco BTG Pactual, por falta de pagamento de aluguel e encargos desde setembro de 2015. A secretaria ocupa um espaço de 2.694 metros quadrados no edifício Galeria. E o governo do estado ainda não se pronunciou sobre a decisão até o momento. E a sede social do América Futebol Clube, que fica localizada na Rua Campos Salles, na Tijuca, vai lelão hoje no auditório da Justiça do Trabalho por causa de dívidas trabalhistas. O prédio, com 23 mil metros quadrados, avaliado em 75 milhões de reais, será leiloado pela metade do preço, com lança inicial de 37 milhões e meio de reais. O prédio sediou festas grandiosas e tinha uma programação atuante. Mas hoje, o abandono com o clube é visto desde a fachada do prédio, que está pichada e o rebaixamento do teto em gesso caindo. Com a programação para os associados, o América movimentava a Tijuca e participava da vida social da cidade. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Museu da Escravidão e da Liberdade na Gamboa e o Museu Histórico da Cidade na Gávea são os novos pontos de distribuição do passaporte dos museus. A ação oferece passaportes no formato de um caderno de bolso, que oferece até o final deste ano acesso gratuito a museus e centros culturais do Rio de Janeiro. Cada pessoa tem direito a um exemplar que deve ser retirado pessoalmente. O passaporte disponibiliza acesso gratuito a mais de 70 museus e centros culturais na cidade do Rio e da região metropolitana. O Teatro Eduardo Craixete, em Niterói, está com uma peça Até que a internet nos separe em cartaz. O espetáculo retrata a relação do ser humano com a internet, em especial o celular que nos conecta a muitas coisas e ao mesmo tempo em que nos desconecta de várias outras. Com o humor, a peça alerta a importância de não ficarmos dependendo das redes sociais. O espetáculo tem sessão única às 9 da noite e na sexta e no sábado. O ingresso custa R$ 60 e o teatro fica na Avenida Roberto Silveira, número 123, em Icaraí. O Centro Cultural Banco do Brasil vai estrear nesta quarta-feira a mostra cinematográfica Buster Keaton, O Mundo é um Circo. A programação contempla os principais momentos da carreira do cineasta desde a fase inicial da década de 10 até os últimos trabalhos, já nos anos 60. São quase 50 títulos no total, entre curtas e longas, mudos e falados, com ênfases na filmografia dos anos 20. A entrada custa R$ 10. O CCBB fica na rua 1º de março, número 66, no centro. Suspensa desde 2014, a promoção que oferece desconto de 50% aos cariocas no preço do ingresso para visitar o Cristo Redentor vai voltar a partir do dia 1º de outubro, mês que o monumento completa 77 anos. O Cristo Redentor recebe uma média de 600 mil turistas todos os anos. Os preços dos ingressos para visitar o Cristo Redentor tem variação dependendo da data. Na alta temporada, o valor é de R$ 75,00 e na baixa custa R$ 62,00. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Em seu primeiro dia de despacho no Palácio do Planalto, o presidente da República em exercício, Dias Toffoli, sancionou três projetos de lei visando a promoção de direitos das mulheres e o acesso de crianças e adolescentes à educação. Durante o evento, Toffoli assinou também um decreto que prevê um percentual mínimo de 5% para a administração pública federal contratar pessoas com deficiência. Segundo ele, os projetos representam uma celebração à proteção da família. O presidente do STF assume as funções de presidente da República por conta da viagem de Michel Temer aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Cerca de 3.800 imóveis no Instituto Nacional do Seguro Social serão transferidos para a União e vão passar a ser administrados pela Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A determinação está na medida provisória publicada no Diário Oficial da União. E o texto também extingue o fundo contingente da extinta Rede Ferroviária Federal, liberando cerca de R$ 1,4 bilhão em imóveis da rede que poderão ser alienados e destinados pela Secretaria. A transferência desses imóveis não operacionais do INSS, que até então eram parte de um fundo do Regime Geral de Previdência Social, vai auxiliar na redução do déficit previdenciário, com a amortização das dívidas do fundo com o Tesouro Nacional. A Petrobras pretende aumentar em 40% a participação das mulheres em cargos de liderança dentro da empresa, num plano de equidade de gêneros da estatal. A meta é chegar em 2025 com 25% de ocupação feminina, comparado com os 18% atuais. A informação foi confirmada pela estatal e, segundo ela, a ampliação será feita com base na meritocracia, através de ações de promoção e propostas. Entre as ações previstas está a criação de um programa de formação continuada de lideranças femininas e estimular que elas trabalhem também em áreas operacionais. Outras ações prevêem iniciativas para a formação e a atração de talentos, com foco nas estudantes do sexo feminino do ensino médio, com palestras em escolas para promover as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E dos 29.101 candidatos que pediram o registro à Justiça Eleitoral, rejeitou 1.888. Esse número representa 6,5% do total. Segundo dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral, 173 candidatos foram julgados inaptos por causa da lei da ficha limpa e a falta de requisitos para o registro, como a não comprovação de pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral e filiação partidária. Foi o principal motivo para o indeferimento de candidaturas. 13 candidatos foram considerados inaptos a disputar as eleições por abuso de poder e outros 5 por gasto ilícito de recursos. Bom dia Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia Vânia, agora os passageiros da Latam vão ter a possibilidade de medir suas bagagens por meio do uso da realidade aumentada por meio do aplicativo para smartphones e tablets. Assim, o programa vai permitir aos passageiros verificar com antecedência se sua bagagem de mão atende às especificações permitidas. Para o usuário ter acesso à ferramenta, ele deverá acessar a aba Mais do aplicativo Latam Airlines e então selecionar o item Realidade Aumentada. E hoje começa mais um dia do projeto do governo Celular Legal. O objetivo é fortalecer o combate a celulares adulterados, roubados, extraviados e inibir o uso de aparelhos não certificados pela Agência Nacional de Telecomunicações. Sendo assim, usuários das regiões Centro-Oeste, Sul, Norte e Sudeste, que estiverem utilizando aparelhos móveis irregulares, vão começar a receber uma mensagem de texto alertando sobre o bloqueio que vai ocorrer a partir do dia 8 de dezembro deste ano. Já as empresas do ramo digital, a Microsoft, Amazon e Google, resolveram se associar a organizações internacionais para combater a fome no mundo por meio da inteligência artificial. As gigantes da alta tecnologia vão usar o poder dos dados para analisar, antecipar situações de risco e agir antes que degeneram em que haja uma crise humanitária. Em 2017, mais de 20 milhões de pessoas do continente africano enfrentaram a fome devido a uma série de fatores econômico, social, desastres naturais e outros aspectos. O FAN, como é chamado sistema, vai ser lançado inicialmente em pequenos grupos de países vulneráveis antes de ser estendido ao mundo. Já o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, que foi campeão de downloads durante as eleições de 2014, vai oferecer de forma gratuita a apuração dos votos em tempo real também este ano. Nele, é possível pesquisar desde o desempenho de um determinado candidato por meio de consulta nominal até um dado mais nacional. O eleitor também vai poder conferir o desempenho nas urnas do candidato a presidente de cada estado. Além de visualizar o voto de números, de votos, é possível compartilhar informações nas redes sociais. E esse é as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5000%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 4,1378 para compra, R$ 4,1385 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,8718 para compra e R$ 4,8747 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de agosto, medida pelo IGP-M, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,7%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, assistiu à cúpula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas ao lado de sua filha de três meses, protagonizando uma imagem raramente vista naquela câmara. Ela, que deu à luz no mês de junho, chegou à reunião com a menina e pôde ser vista brincando com ela enquanto esperava sua vez de discursar. Seu marido, Clark Gayford, também estava presente e cuidou da criança enquanto que a primeira-ministra falava para outros líderes internacionais, que hoje lembraram o centenário do nascimento de Nelson Mandela com uma cúpula sobre a paz. E ainda na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o governo brasileiro negocia a ampliação de um acordo comercial do Bloco Mercosul com Singapura, terceiro parceiro estratégico na região e importante porta de entrada no Sudeste Asiático. E para o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, é necessário abrir novos eixos de investimento entre o Mercosul e Singapura, como Fundo de Governo de Singapura e de Empresas de Investimento do Governo de Singapura. O total do investimento direto de Singapura nos países do Bloco totalizou 2 bilhões de dólares em 2016. E segundo o chanceler, há possibilidades para investimentos de Singapura em setores como petróleo, portos, aeroportos, estradas e também eletricidade. As principais centrais sindicais da Argentina realizam nesta terça-feira a quarta greve geral contra o presidente Maurício Macri, no mesmo dia em que ele vai discursar na Assembleia Geral da ONU. Macri aproveitou a viagem aos Estados Unidos para assegurar aos mercados que vai conseguir renegociar o acordo com o Fundo Monetário Internacional, fechado em junho e que não há risco de o país decretar moratório da dívida externa como em 2001. A greve, que vai paralisar transportes públicos, aeroportos e bancos, foi convocada contra as medidas de ajuste econômico que o presidente se viu obrigado a adotar para obter uma linha de crédito de 50 bilhões de dólares do FMI. E o Parlamento da Itália aprovou por unanimidade um decreto defendido pelo vice-premier Matteo Salvini, que endurece políticas de acolhimento a imigrantes e refugiados. E o texto do chamado Decreto Salvini prevê novos critérios mais restritos para as solicitações de asilo, a expulsão imediata de refugiados que sejam condenados por crimes graves e o aumento do tempo máximo que os recém-chegados podem permanecer em campos de repatriamento. Com 42 pontos, o projeto, no entanto, vai estar sujeito a alterações ao longo de 60 dias de debate entre parlamentares e, possivelmente, a não aprovação do presidente italiano. Mais de 110 mil vagas de trabalho foram geradas entre os brasileiros em agosto. E o repórter Marquesana Ujo tem mais informações. O mês de agosto registrou mais de 110 mil vagas de trabalho em todo o país. Os dados, que constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, se referem a empregos com carteira assinada. Esse foi o melhor desempenho para o mês desde 2013. Naquele ano, foram criados quase 128 mil postos de trabalho. Ainda segundo o CAGED, no último mês, foram registradas cerca de 1 milhão e 300 mil contratações contra 1 milhão e 242 mil demissões. De acordo com os dados divulgados, dos oito setores analisados, sete registraram elevação na quantidade de empregos. O destaque foi para o setor de serviços, com 66.226 admissões. Em seguida, vem o comércio, com 17.859 contratações. Apenas o setor do agronegócio apresentou redução no nível de emprego, com o fechamento de 3.349 postos de trabalho em agosto. Em relação às regiões do país, em todas foram gerados mais empregos do que portas foram fechadas. O Sudeste apresentou o melhor resultado, com 41.303 vagas preenchidas. São Paulo liderou o nível de emprego entre os estados. Ao todo, foram 34.244 postos de trabalho abertos. O pior resultado foi identificado entre os gaúchos. No Rio Grande do Sul, 4.028 vagas foram fechadas. Reportagem Marquesan Araújo. IPCA 15 tem menor variação para setembro em 12 anos. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O índice que mede a prévia da inflação oficial apresentou a menor variação de 2018. De acordo com os dados apresentados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, desenvolvido pelo IBGE, em setembro a taxa apresentou uma variação de 0,09%, resultado bem abaixo do apresentado em agosto, quando atingiu 0,13%. Mas o valor baixo do índice não bateu recorde apenas neste ano. Ainda de acordo com a publicação, a taxa de setembro também é a menor registrada desde 2006, quando o IPCA 15 teve uma variação de 0,05%. Isso significa que este é o menor patamar para o índice em 12 anos. Além disso, no acumulado deste ano, o nível da inflação já bateu os 3,23%, abaixo dos 3,5% estipulados como meta pelo governo, mas acima dos 3% determinados como margem mínima. Segundo o IBGE, o principal responsável por essa queda nos preços em setembro foi o setor de alimentação e bebidas, que teve diminuição de 0,41%. O setor de despesas pessoais seguiu na contramão, com um salto de 0,46% nos preços. Já entre as capitais do país, Salvador foi a que teve a maior queda da inflação, com diminuição de 0,42% nos preços. Enquanto isso, em Goiânia, os itens ficaram mais caros. Houve aumento de 0,53% nos preços. Reportagem Rafael Costa. Sistemas da inteligência artificial podem agilizar processos de linha de produção de empresas. E a repórter Sara Rodrigues tem mais detalhes. A inteligência artificial é uma das tecnologias que tem contribuído para a modernização do setor produtivo do país, dos seus produtos e serviços. O engenheiro Elias Neto vive essa nova realidade. O morador de São Caetano, em São Paulo, trabalha em uma empresa especializada em inovações. Ele desenvolveu um programa inteligente que coleta e interpreta informações de performance de aparelhos domésticos para antecipar panes. Trata-se do conceito de machine learning, ou máquinas que aprendem em livre tradução do inglês. Elias explica. Você cria vários experimentos de machine learning, você cria vários algoritmos, você cria várias equações diferentes. Para você ter certeza de que está sendo eficiente na sua indústria, você vai verificar qual delas está acertando mais. Para o professor de ciência da computação da Universidade de Brasília, o NB, Alexandre Zaghetto, a inteligência artificial vai ajudar a acelerar as linhas de produção da indústria brasileira. Uma das aplicações práticas que nós poderíamos ter, inteligência artificial, é linhas de produção, por exemplo, dentro de uma indústria. A gente poderia ter uma linha de produção em que os produtos são confeccionados, e aí um sistema computacional, baseado em visão computacional, que engloba também a inteligência artificial, poderia continuamente fazer a inspeção desses produtos por uma questão de qualidade. A inteligência artificial é uma das tecnologias que fazem parte da indústria 4.0, a chamada Quarta Revolução Industrial. E para que seja totalmente implementada no Brasil, o setor da indústria defende que governo priorize políticas que difundam e impulsione a adoção das novas tecnologias. O gerente executivo de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, João Emílio Gonçalves, explica. As tecnologias digitais têm um potencial de contribuir para a solução de grandes problemas nacionais. Então, se a gente pensar em atendimento à saúde, em eficiência energética, em mobilidade urbana, tudo isso pode ser melhorado, esse serviço, a prestação de serviço para a sociedade pode ser melhorado por meio de tecnologias digitais. A recomendação está no estudo Indústria 4.0 e Digitalização da Economia, incluído em um conjunto de propostas da indústria para as eleições de 2018. Reportagem, Sara Rodrigues. Redes sociais guiam opinião do brasileiro nas eleições. Mais detalhes com a repórter Sara Rodrigues. Há menos de um mês, para as eleições de 2018, a difusão de memes envolvendo os principais candidatos à presidência da República tem esquentado o debate político nas redes sociais. E mais, essas imagens que correm pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, com montagens de fotos e frases humorísticas ou críticas, podem influenciar a decisão final dos eleitores brasileiros na hora do voto. É o que indica uma análise de dois cientistas políticos ouvidos pela reportagem. Para o professor da Universidade de Guarulhos, São Paulo, Gleib Prete, o cenário atual, composto por grande número de indecisos, favorece a utilização das redes sociais como plataforma de convencimento. É exatamente a influência da rede social que está modificando a opinião. E, diante de um cenário, que nós temos o quê? A dúvida. A maioria das pessoas hoje não sabem em quem vão votar. Então, esse acesso à internet vai fazer com que as pessoas votem ou no candidato A ou no candidato B. Há memes mais agressivos que atacam ou diminuem candidatos, seja transformando presidenciáveis em fantoches ou colocando propostas de governo de forma irônica. E a tendência é que os ataques pessoais realmente vão crescendo conforme esse momento vai chegando. Os presidenciáveis somam mais de 12 milhões de curtidas em suas páginas oficiais e, com isso, desprezam o horário na televisão ou rádio para alcançar seus eleitores no mundo digital. O meme aparece logo em seguida e vira assunto mais comentado entre os amigos e familiares. Isso por conta do poder que aplicativos e redes como o WhatsApp têm de chegar a diferentes classes sociais e faixas etárias. É o que explica Diogo Tourino, professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Hoje, não dá para a gente dizer, ainda que tenha dificuldade na linguagem espétrica, não dá para a gente dizer que a minha cia mais velha, que os meus parentes com idade um pouco mais avançada não recorrem ao WhatsApp da família e que também compartilham lá as suas criadinhas e as suas ironias com candidatos. O último meme envolvendo candidatos que se espalhou pelo aplicativo de mensagens instantâneas foi o que compara os presidenciáveis às séries de TV famosas internacionalmente. As séries que foram comparadas foram La Casa de Papel, Lost, Better Call Saul, Grey's Anatomy e Prison Break. Com a colaboração de Igor Brandão, reportagem Sara Rodrigues. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Fluminense e Vasco fecharam com chave de ouro a rodada do futebol carioca no Brasileirão. Conta tudo para a gente, Adriano. Exatamente, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia. Gostei do Fluminense. Sim, uma ótima terça-feira para quem acompanha o Grande Jornal. Faz tempo que a gente não dá essa notícia dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro vencendo as suas partidas pelo Campeonato Brasileiro. No domingo tivemos as vitórias de Botafogo e do Flamengo. E ontem foi a vez de Fluminense e Vasco da Gama conseguirem seus resultados, ambos por 2x1, mas em situações diferentes. Vamos pensar pelo Vasco da Gama, que cá entre nós, torcedor vascaíno, não precisava ter esse sofrimento todo. Por quê? O Vasco tinha tudo a seu favor. Sonja em casa, contra uma equipe limitada que é a do Bahia. E o Vasco fez uma vitória simples, classificava, tirava o time da zona de rebaixamento. O Vasco conseguiu, fez 1x0 com um pênalti corretamente marcado pelo juiz. O goleiro Douglas do Bahia foi expulso justamente, mas ainda assim o Vasco conseguiu sofrer pressão do Bahia. Incrível. Tanto é que ele sofreu a pressão da equipe baiana, que conseguiu tomar o gol de empate com Gilberto. É claro que a bola resvalou no zagueiro Luiz Gustavo, foi morrer no fundo das redes. Mas ainda assim o Vasco sofreu alguns lances de perigo que poderiam ter sido evitados. Mas também a gente sabe a limitação do time do Vasco da Gama. Teve dois lances que a torcida vascaína cobrou uma marcação de um pênalti, já que a bola resvalou na mão do Nino Paraíba, o juiz acabou não marcando. Mas o Vasco teve a sorte que saiu do banco de reservas um jovem jogador chamado Marrone. Não confunda com o companheiro do Bruno, daquela dupla sertaneja. É mesmo. Mas aliás, eu divulgo que na entrevista, após sair do jogo, ele falou que a mãe colocou em homenagem ao músico mesmo, ao músico Marrone. Do Bruno Marrone. Acabou que o Vasco não dormiu na praça, conseguiu fazer o gol com o Marrone no final da partida, e o Vasco, enfim, saiu da zona de rebaixamento. Não vai ter muito a descansar, porque na quinta-feira, o Vasco já vai ter um outro jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Esse jogo é válido, gente, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida tinha sido adiado por conta de compromissos, tanto do Vasco quanto do Santos na Libertadores, na época, e eles não tinham encontrado datas para encaixar nesse jogo. A CBF conseguiu marcar para a próxima quinta-feira esse confronto que acontece na Vila Belmiro. E em seguida, o Vasco tem um confronto contra o Paranaclube, na segunda-feira, lá na capital paranaense. E o Vasco só estava fora da zona de rebaixamento por conta do Fluminense, que conseguiu um ótimo resultado. Aliás, me surpreende bastante a boa fase do time do Fluminense. A gente vem comentando bastante sobre as dificuldades financeiras que a equipe do técnico Marcelo Oliveira vem encarando ao longo de toda essa temporada. E, ainda assim, o time do Fluminense mostrou autoridade diante da Chapecoense. Eu estava até conversando isso na redação, que os dois gols, que foram chutes de fora da área, tanto do Everaldo quanto do Sornossa. Eu achei o goleiro da Chapecoense, eu já andei um pouquinho mais... É um posicionamento errado, podemos dizer assim. E ele poderia ser evitado. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso, fez os dois gols. Aí, no segundo tempo, a Chapecoense veio para cima, como era de se esperar. Conseguiu diminuir com o gol do Leandro Pereira. Mas a situação ainda ficou bem mais complicada para a equipe do Oeste Catarinense, com a expulsão do Douglas, após uma jogada criminosa em cima do Ayrton, que acabou deixando a equipe de Chapecó com um jogador a menos. E o Fluminense não só administrou o resultado, teve oportunidades de marcar o terceiro gol, mas conseguiu segurar os dois a um. Esse resultado coloca o Fluminense novamente entre os dez primeiros colocados. atualmente está na nona posição, com 34 pontos. E agora, a equipe do técnico Marcelo Oliveira vai ter uma semana inteira para trabalhar. Só volta a campo no sábado, contra o Grêmio, quatro horas da tarde no Engenhão. Então, você que geralmente acompanha os jogos do Fluminense do Maracanã, dessa vez vai ser um pouco diferente, já que o jornalista Mário Filho vai estar fechado para a troca dos gramados, para tentar reparar a situação do gramado, que está bem castigado. Em vários partidos, vem acontecendo recentemente por lá. Então, a concessionária que administra o estádio vai ter que fazer esta reparação. E vamos falar então do Flamengo, que amanhã tem um confronto importantíssimo contra o Corinthians, às 9h45 da noite, lá na Arena Corinthians, em Itaquera. É o jogo de volta das quartas de final, da semifinal, melhor dizendo, da Copa do Brasil. Para essa partida, o técnico Maurício Babeli, durante a entrevista coletiva, ele deixou uma dúvida em relação à permanência do Diego como titular. Ele está estudando a possibilidade, vai estudar, analisar a equipe paulista, para ver como ele vai se comportar. Se isso se confirmar, pela primeira vez, o Diego, que já está como titular do Flamengo desde 2016, quando ele chegou, vai sentar um pouquinho, vai esquentar no banco de reservas. E se isso acontecer, o Willian Arão, enfim, ganha as condições de titular na equipe rubro-negra. Ele vai ganhando confiança, já que ele passou por uma lesão, venha de partidas ruins, e agora recuperou a confiança no último jogo com o Atlético Mineiro, aliás, marcando o primeiro gol. Também pode ter uma possibilidade o do Trauco permanecer entre os titulares, já que ele participou diretamente dos dois gols. Ele que deu o passe para o primeiro gol do Arão e cruzou para o Lucas Paquetá marcar o segundo gol. Então, isso tudo vai ser definido ainda hoje. E ainda essa noite, o Flamengo viaja para São Paulo, onde joga, repito, lá na Arena Corinthians, às 21h45 da noite. Agora vamos sair um pouquinho do futebol nacional, vamos falar de futebol internacional, porque ontem conhecemos os melhores jogadores do mundo, o Prêmio The Best, organizado pela FIFA, a gente conheceu a dupla Momar, que foram eleitos os melhores jogadores. O Lucas Modric ganhou na categoria masculina e a Marta ganhou na categoria feminina. O Modric acabou quebrando o duopólio criado pelo Lionel Messi e pelo Cristiano Ronaldo nas alternâncias das conquistas dos mundiais. E a Marta, enfim, voltou a ter a hegemonia do futebol feminino. Ela ganhou em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Oito anos depois, ela ganha a sexta estatueta de melhor jogadora do mundo. O Modric, o croata, acabou superando o Cristiano Ronaldo e o Salah, que, aliás, o Salah não ficou de mãos abanando, já que ele ganhou o prêmio de gol mais bonito, marcado com a camisa do Liverpool contra o Everton no campeonato inglês, uma bela jogada. E o Salah também saiu com a estatueta para chamar de seu. Já a Marta acabou superando a norueguesa Ada Hegbert e a alemã Dzernefer-Morosan. E, além disso, tivemos os treinadores. O Didier Deschamps, que foi campeão mundial com a seleção francesa, ganhou o prêmio de melhor treinador masculino. Enquanto que o Rinald Pedros ganhou na categoria feminino por ter levado a equipe do Lyon à conquista da Liga dos Campeões da Europa. Já o melhor goleiro foi o Belba Courtois, que agora está no Real Madrid, foi um dos destaques do Chelsea na última temporada. E teve também como destaque aquela atuação no jogo contra o Brasil nas quartas de finais da Copa do Mundo da Rússia. Então, a gente se conheceu aí os vencedores dos melhores jogadores do mundo e a gente vibra pela nossa querida Marta, que surjam outras Martas Brasil afora para que possam continuar a hegemonia do futebol. E que sejam mais valorizadas, né? Sim, também. É isso aí. E para que possa prevalecer a hegemonia do futebol feminino do Brasil. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça determina a despejo da Secretaria Estadual de Cultura de prédio no centro do Rio. Dívidas trabalhistas levam a leilão sede do América Futebol Clube no Rio de Janeiro. Petrobras quer aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. Lei da Ficha Limpa retira 173 candidatos das eleições de outubro. Sindicatos da Argentina promovem greve geral contra o acordo com o FMI. Parlamento da Itália aprova decreto que restringe acolhimento a refugiados. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Marquesan Araújo. Rafael Costa. E Sara Rodrigues. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jari Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro e YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.